O Carioca Ele deita na sombra na hora do almoço Está quase sempre com ar de bom moço Que bate uma bola até com o caroço O Carioca é aquele que paga um mês quando já deve seis Está quase sempre com ar de burguês Que nunca faz nada e diz que já fez Ele não pensa na vida, tem sempre uma nega, sua margarina Come na pensão, não carrega marmita Adora cerveja e também a batida E quando vai pro estádio vai para geral Pula para as cadeiras, xinga o juiz Mas a brincadeira se ganha o mengão logo tem bebedeira O Carioca é aquele Que sai na escola de sangue Mas na avenida ele é um baba O Carioca é aquele Que pelo rio se inflama O Carioca é aquele Que vive de gozação Mas ama seus companheiros Pois todo seu, seu irmão É só não Como é que é o meu? Tá afim de tirar uma chifra comigo? Tá se pensando que eu sou louco, meu? Aqui é mais em cima A gente passa é a vassoura Porque aqui o buraco é mais embaixo A gente passa é o robo Vai morrer, vagabundo! O Carioca é aquele Que deita na sombra na hora do almoço Está quase sempre com ar de pomoço Que bate uma bola até com caroço Sou o São Jorge no pescoço O Carioca é aquele Que paga um mês Quando já deve seis Está quase sempre com ar de burguês Que nunca faz nada Ele diz que já fez Ele não pensa na vida Tem sempre uma nega Sua margarida Come na pensão Não carrega marmita Adora a cerveja E também a batida Batida, hein? E quando vai pro estádio Vai para geral Pula para as cadeiras Xinga o juiz Ladrão, filha! Mas é brincadeira Se ganha o negão Logo tem que beber O Carioca é aquele Que sai na escola de samba Mas na avenida ele é um bamba O Carioca é aquele Que pelo rio se inflama Pula a boca pra cabala O Carioca é aquele Que vive de gozação Mas ama seus companheiros E todos são seu irmão Essa não Olha eu, meu compadre Estou com um bagulho Da melhor qualidade Para passar para o senhor Para o senhor Arrebentar a boca do balão Vai ouvir O que é isso, rapaz? Vai roubar para ser preso Está pensando que eu sou truque? Sem essa, galera Tá morrendo, meu cabruda Vai embarcar nesse trem? Que isso, rapaz? Aqui em cima a gente está passando uma vassoura E aqui a gente está com o rodo Tô calado Obrigado.